Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 28 e 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria se salvará. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Thiago está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Antes do Sr. Secretário proceder às leituras, eu gostaria aqui de dizer que na semana passada, por ocasião de apresentação de um requerimento de autoria do vereador Amaury Dutra, do Santos, eu, equivocadamente, não dei andamento ao mesmo e aleguei que o mesmo não tinha todas as assinaturas necessárias. Esse tipo de requerimento de informação ou solicitando providência não depende do quórum específico para entrada. Depende apenas da assinatura do autor, conforme o parágrafo 1º do artigo 94 do nosso regimento. Ocorre que tal equívoco da minha parte, cediu em virtude daquele requerimento, ter entrado repentinamente na sessão e eu não tinha conhecimento do mesmo, com a devida antecedência. Pois compete ao Presidente, de acordo com o item B, do inciso 23 do artigo 21, superentender a organização da pauta dos trabalhos legislativos, exatamente para que eu possa tomar conhecimento de toda propositura que irá dar entrada e saber exatamente qual atitude tomar regimentalmente. Portanto, toda propositura deverá entrar na Secretaria com antecedência para que a Presidência analise se está em conformidade com o regimento interno e para dar andamento na mesma. Agora o Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio Executivo encaminhando os seguintes projetos de leis Número 21 de 2013 que autoriza o Poder Executivo a alterar o valor da subvenção para a Associação Beneficente Líder dos Vales. Número 22 de 2013 que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 250 mil e 23 de 2013 que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 800 mil para a realização de convênio destinado pela Secretaria de Estado da Educação. Encaminhe os referidos projetos de lei às comissões competentes. Pareceres Número 38 e 39 de 2013 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei Número 20 de 2013 que dispõe sobre o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, autoriza a utilização de protestos ex-judiciais de créditos da Fazenda Municipal e das outras providências. Referido o projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão, conforme deliberado na sessão anterior. Requerimento número 15 de 2013, vereadora Mauri Dutra dos Santos e outros vereadores. Solicita ao Prefeito Municipal providências visando a elaboração de recursos contra liminar do Poder Judiciário para o não fechamento da Santa Casa. Pois não. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhoras e senhores presentes, edis, colegas, nobres pares. Senhor presidente, rapidamente, de forma concisa, para não dar o desdobramento que deu na última sessão, eu gostaria só de reafirmar que eu estou reapresentando esse requerimento na data de hoje, como manda o regimento interno, uma vez que o senhor reconheceu que erroneamente o senhor impediu que o meu requerimento entrasse na última sessão, mas acabou encontrando uma saída no regimento interno que realmente cabe ao presidente da Câmara Municipal superentender aos assuntos que não constam no regimento interno ou que suscitam dúvidas e que essa decisão, ela é isolada por parte do presidente da mesa. Então, diante dessa explicação, eu já havia separado algo para falar sobre esse erro que V. Exª cometeu e deixar claro que esse requerimento está reingressando na data de hoje e nós vamos respeitar o regimento interno dessa Casa de Leis. Aliás, eu sempre fui a favor que o regimento interno dessa Casa de Leis seja respeitado. Porém, eu deixei claro na última sessão que esse assunto requer a máxima urgência. Trata-se do bem-estar e da saúde da população. Esse foi o motivo de eu ter feito isso de forma repentina e ter pedido para o presidente da mesa que abrisse a exceção e colocasse. Uma vez que eu repito que aqui ainda existem dois pesos e duas medidas nessa Casa de Leis, eu ainda, particularmente, minha opinião pessoal, eu ainda acho que assuntos que não requerem regime de urgência acabam ingressando nessa Casa de Leis com regime de urgência e um assunto de tamanha importância e de suma importância que é a saúde da população e esse assunto da Santa Casa, acabou não sendo. Como eu sou minoria, respeitarei o regimento interno e está reingressando esse requerimento assinado por mim e pelo vereador Poser na data de hoje. E gostaria de pedir para o senhor presidente, hoje, novamente, dentro, respeitando os artigos do regimento interno, para que o senhor colocasse em votação o pedido de regime de urgência desse requerimento. Antes de colocar o seu pedido em votação, eu coloco em discussão o requerimento número 15 de 2013. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Maia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu já vou me posicionar contra esse requerimento por tudo aquilo que foi argumentado na sessão passada. A minha opinião continua a mesma, então eu vou já manifestar meu voto contrário a esse requerimento. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? O pedido para que o requerimento seja votado na ordem do dia de hoje está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis a esse pedido do vereador, permaneçam como estão. O pedido do vereador Amaury para que esse requerimento seja votado na data de hoje foi reprovado com os votos contrários do vereador Claudinei, do vereador Pedro Biasso, do vereador Odair, do vereador José Lázaro, do vereador Loro, do vereador Isaías e do vereador Tiago Maia. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pode prosseguir, Tiago. Requerimento número 16 de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros vereadores. Solicita o prefeito informações sobre providências com relação à saúde com o fechamento da Santa Casa. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Sr. Presidente, poderia ler esse requerimento na íntegro? Pois não, vereador. Requerimento número 16 de 2013. Assunto. Solicita o prefeito informações sobre saúde. Sr. Presidente, considerando a liminar para o fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e lida em sessão ordinária nessa Câmara Municipal, considerando dúvidas de vereadores e da população sobre o assunto, requer à mesa, ouvindo o plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, ocorrendo o fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, quais as providências que o Executivo está tomando para o atendimento da população? Dois, em caso de transferência de doentes para outros municípios, como se dará o transporte de pacientes e seus familiares? Três, com relação aos funcionários da Santa Casa, que providências serão tomadas? Quatro, com relação ao prédio e equipamentos da Santa Casa, o mês será aproveitado pela administração da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí? E cinco, foi firmado o convênio com o SAMU? Em caso positivo, quando iniciarão os atendimentos? Salles e ações, vereador João Silva, 26 de abril de 2013, vereador Tiago Roberto Mário de Souza, vereador Sérgio Juiz de Alcântara Martuz, vereador Pedro Bialdo Filho, vereador José Lásio Reino de Oliveira, vereador Odair Costa da Silva, vereador Claudinei Felício de Assis, vereador Isaías Pedro da Silva, e vereador Ivaldo Inácio da Silva. Moção de pesar número 37 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Ivaldo Pedroso. Referindo a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 38 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Liberato Leodoro. Referindo a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 39 de 2013, vereador Odair Costa da Silva e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Sérgio Ricardo Forte Alves. Referindo a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 275 de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita limpeza e pede poda de árvores e manutenção da Praça Margarida, Margarida, Pustiglore de Camargo, Praça Secap, onde se localiza um ponto de ônibus. Indicação número 276 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva, estudos visando a instalação de bissecretário em frente à Prefeitura Municipal. Indicação número 277 de 2013, Indicação número 277 de 2013, assunto, construção de área de lazer no bairro Vila Regina, com pre-graude e quadra poliesportiva. Senhor presidente, considerando que o populoso bairro Vila Regina, Vila Braga e Montevidéu ainda não se dispõe de uma área de lazer para seus moradores, principalmente jovens e crianças, considerando que é o desejo dos moradores daqueles bairros a construção da referida benfeitoria, considerando a existência de um terreno pertencente à Prefeitura Municipal na Rua Francisco Alves, ao lado do prédio da antiga empresa JBS. Indico ao senhor prefeito municipal que envie desforços no sentido de que sejam sejam os moradores dos aludidos bairros beneficiados com a construção de uma área de lazer, com pre-graude e quadra poliesportiva, no terreno da municipalidade e acima mencionado. Sala das Sessões, vereador João Silva, 25 de abril de 2013, vereador Isaías do Pesqueiro. Indicação número 278 de 2013, vereador Luiz Antônio Milanes, Fechamento com o alambrado das quadras poliesportivas do Parque Interlagos. Indicação número 278 de 2013, Assunto, Fechamento com o alambrado das quadras poliesportivas do Parque Interlagos. Senhor presidente, considerando que a quadra poliesportiva do Parque Interlagos ainda não contém com nenhum tipo de proteção ao redor, considerando diversos pedidos para que as aludidas quadras fossem cercadas com o alambrado, para que durante os jogos, as bolas não ultrapassem o limite das mesmas, atrapalhando as outras partidas, ou atingindo pessoas que passeiam no parque. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie o fechamento com o alambrado de todas as quadras poliesportivas localizadas no interior do Interlagos. Sala, Sessões, Vereador João Silva, 25 de abril de 2013, Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 279 de 2013, Assunto, Pintura do Piso, Fechamento com o alambrado e instalação de traves para futebol de salão na quadra localizada no bairro Tetono Vilela. Senhor Presidente, considerando que diariamente muitos munícipes, principalmente jovens e crianças, exercitam-se da quadra de futebol do bairro Tetono Vilela, considerando o lastimável estado que se encontra, a mesma, que não há telas de protetora ao redor e o piso está danificado e a pintura desgastada. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que entrexeda junto ao setor competente da municipalidade e proceda às devidas necessárias reformas e melhorias da quadra de futebol do bairro Tetono Vilela, com a pintura do piso, fechamento com o alambrado e instalação de um conjunto de traves. Sala, Sessões, Vereador João Silva, 25 de abril de 2013, Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação nº 280 de 2013, pintura de piso, fechamento com o alambrado e instalação de traves de futebol, de salão, na quadra localizada no bairro Benedito Mamed Júnior. Sr. Presidente, considerando o mal estado de conservação em que se encontra a quadra de futebol no bairro Benedito Mamed Júnior, considerando vários pedidos de munícipes que diariamente exercitam-se da aludida quadra para que sejam realizadas reformas e melhorias no local, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e proceda às devidas reformas necessárias. Sala, Sessões, Vereador João Silva, 25 de abril de 2013, Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação nº 281 de 2013, Assunto, pintura de piso, fechamento com alambrado e instalação de traves para futebol de salão na quadra localizada no bairro Parque Miguelito. Sr. Presidente, considerando o mal estado de conservação em que se encontra a quadra de futebol no bairro Parque Miguelito, considerando que vários pedidos de munícipes que diariamente exercitam-se da alugida quadra para que sejam realizadas reformas e melhorias no local. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e proceda às devidas necessárias as reformas e melhorias da quadra de futebol do bairro Parque Miguelito, com pintura do piso, fechamento de alambrado e instalação do conjunto de traves. Sala, Sessões, Vereador João Silva, 25 de abril de 2013, Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação nº 282 de 2013, Vereador Louro Turmeiro, Limpeza Geral da Praça Provedora de Gaio de Góes Monteiro, Praça da Santa Casa, as dos canteiros localizadas em frente ao ponto de socorro. Indicação nº 283 de 2013, Vereador Louro Turmeiro, Limpeza da calçada do antigo prédio do Poço de Sementes, nas ruas Carlos Gomes e João Alfredo. Indicação nº 284 de 2013, Vereador Ditinho Rocha, Limpeza Geral da Avenida Adolfo Simão, no trecho da Municipalidade, às margens da rodovia. Indicação nº 285 de 2013, Vereador Louro Turmeiro, Limpeza Geral da Praça José Mantovani, entre as ruas 7 de setembro, Lolo Neto e Avenida Olinda Silveira Cruz Braga. Indicação nº 286 de 2013, Vereador Mineirinho do Mato Seco, Solicita substituições de lâmpadas queimadas ou quebradas da Avenida Migabiaso, da Rua Benedito Paula da Silva e do Terminal Rodoviário. As referidas indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? com a palavra o vereador Amaury. Sr. Presidente, senhoras e senhores, ouvintes da internet, nobres pares, eu vou novamente tocar aqui nesse assunto da Santa Casa, que na minha concepção, nesse momento que nós estamos vivenciando aqui no nosso município, nada é mais importante do que o assunto da Santa Casa. Eu acho que nós deveríamos todos aqui nos unirmos em prol de solucionar esse problema da melhor maneira possível, da maneira mais plausível possível, que é um assunto que está deixando a população temerária. Existem divergências de ideias e de opiniões no qual devem ser respeitadas, mas eu faço questão de deixar claro e registrado em ata para as senhoras e os senhores que estão aqui presentes, para os ouvintes da internet e para toda a população que venha a ter conhecimento do que acontece aqui nessa Casa de Leis, de qual é a opinião do vereador Amaury no que diz respeito ao assunto do fechamento da Santa Casa. Eu não comungo dessa ideia. Eu ainda não me convenci, eu ainda não me convenci que diante de algumas coisas que agora estão começando a aparecer de como vai ser, que até então ninguém sabia como vai ser o futuro da população no que diz respeito à área da saúde, agora que as coisas estão começando a serem explicadas, a serem questionadas e até então eu não conhecia um plano B que me convenceu ser melhor que o não fechamento da Santa Casa. Então eu continuo aqui defendendo o não fechamento da Santa Casa, uma vez que existe 90 funcionários que trabalham na Santa Casa que serão desligados, 90 pais e mães de famílias que ficarão desempregados, que, segundo o despacho do juiz, receberão sim os seus direitos trabalhistas, mas ficarão desempregados, salvo o melhor juízo, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, pelo menos até o que eu sei até o presente momento, esses 90 pais e mães de famílias ficarão desempregados. E o pior, a população de Aguaí, o atendimento para a classe menos favorecida, porque a classe média e alta tem plano de saúde, acaba se socorrendo de alguma forma na região. E a classe menos favorecida que necessita do atendimento da Santa Casa. estamos diante de uma incógnita, de um problema sério na saúde de Aguaí. Não é diferente dos outros municípios, né? A saúde passa aí por um caos em todo o território nacional, a gente sabe disso. Mas é muito triste saber que Aguaí está sendo uma das primeiras locomotivas aí de fechamento da Imandade de Santa Casa, uma instituição de 60 e poucos anos. Então, eu gostaria aqui de ler o requerimento que eu fiz solicitando para o Executivo, bem como um ofício que eu fiz aqui para o Presidente do Legislativo também, no intuito na tentativa aí de derrubar essa liminar que até então fala sobre o fechamento da Santa Casa. Veja bem, eu li o relatório no qual o promotor fez os apontamentos e o despacho do juiz. Eu concordo que existem coisas gritantes que precisam absurdamente serem corrigidas em regime de urgência. Mas tem algumas coisas que não são a realidade. A Santa Casa tem sim problemas de plantão na especialidade de obstetrícia e ginecologia. Eu acredito que a população sabe aí que muitas mães acabam não conseguindo fazer o parto aqui no município de Aguaí e acabam tendo que se locomover para o município da região para conseguir ter seu filho. Mas quando não tem plantão? A Santa Casa interna uma média de 300 pessoas por mês, faz uma média de 80 cirurgias por mês. Então a existência da Santa Casa no município de Aguaí, por mais que ela não atenda casos de alta complexidade em função das especialidades médicas necessárias de equipamentos e de suas instalações, realmente não dá para atender algo de alta complexidade. Mas coisas de pequena complexidade o município sempre veio atendendo. E a minha discordância, veja bem, é importante deixar claro aqui, porque senão vai dar a impressão que o vereador não concorda porque ele não é do lado prefeito. Não é nada disso. Não é nada disso. eu não concordo é que a população fique um intervalo de tempo refém à mercê da sorte no que diz respeito ao atendimento. Ah, mas a população, os vereadores da situação vão falar que, e lógico, é um direito deles e a gente tem que respeitar que a população não vai ficar à mercê da sorte. Ok, vai ter transporte, foi feito um convênio segundo o que estão afirmando com o município de São João da Boa Vista. Mas veja bem, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de casos que às vezes cinco minutos salva uma vida. É por isso que eu continuo deixando registrado aqui em ata a minha opinião com relação à Santa Casa e continuo insistindo para que a atual administração crie uma alternativa de encurtar, de diminuir o espaço de tempo que a população vai sofrer. Porque se a intenção é fazer algo no intuito de melhorar, mas nós não podemos deixar a população refém, sem atendimento ou sendo atendido na micro região, uma vez que eu acredito ainda que é possível fazer alguma coisa com relação a essa liminar. nessa liminar consta que a promotoria não vê com bons olhos o repasse da subvenção que o executivo repassa para a Santa Casa, que atualmente é o valor de 100 mil reais para a subsistência da Santa Casa. A Santa Casa sobrevive aí, acredito que aproximadamente 125 mil reais do SUS e mais 100 mil reais do repasse da subvenção, são 225 mil reais. o que verdadeiramente não dá, não dá para suprir as necessidades, porque o que vem do SUS, o SUS acaba repassando um valor muito pequeno não só para os médicos como para todas as outras, os outros tipos de medicamentos que são usados e a tabela do SUS ela é lá embaixo e o gasto é lá em cima. Então, a Santa Casa vira com déficit mensal. Eu não tenho dúvida disso. Mas, também afirmar que o promotor vai instaurar um inquérito de improbidade administrativa contra o prefeito no caso atual ou quem lá estivesse no momento, porque ele está repassando dinheiro para a saúde de Aguaí é muito questionável. Porque no próprio despacho nas folhas 16 consta a seguinte mensagem cabe ao poder público prestar serviços de saúde à população mas não se pode impor a ele a forma como isso será feito. Portanto, caberá ao município e ao governo do estado garantir a prestação de atendimento médico hospitalar à população mas deverá decidir como querem fazer uso se mantendo o hospital em Aguaí ou se transferindo os pacientes para outros hospitais. Então, se ficar decidido a mantença do hospital em Aguaí se criar uma equipe que corrija tudo que está errado lá se é uma questão de gestão então cria-se uma equipe para corrigir isso renegocia prazos com os credores renegocia as dívidas faz as devidas adaptações no prédio no que diz respeito às exigências da Anvisa mas não deixa a população um espaço de tempo sem atendimento essa é a minha opinião como vereador e eu acredito que isso aqui é questionável se fala-se em instaurar inquérito que é ilegal repassar dinheiro pra Santa Casa há quantos anos é repassado subvenção pra Santa Casa? Há décadas e o crime de improbidade administrativa pode retroagir se for assim então todos os prefeitos que passaram no executivo estão sujeitos a serem processados por improbidade administrativa por estarem ajudando o município a dar atendimento de saúde pra população é incoerente é incoerente isso eu não sou advogado não tenho conhecimento jurídico na propriedade da palavra com relação a esse assunto mas é no mínimo questionável esse assunto junto a um advogado que verdadeiramente tem a profundidade técnica pra saber tabular essa situação e chegar a um consenso eu acho ainda que existe algo a ser feito no intuito de diminuir o sofrimento da população agora mais algum vereador deseja fazer uso da palavra do expediente com a palavra o vereador Valdir Pose senhor presidente nobres pares senhoras e senhores presentes internauta que nos acompanha pela tv câmara e rádio câmara o meu boa noite eu quero aqui fazer das palavras do nobre vereador Amaury as minhas e dizer que mantive a minha assinatura no requerimento junto com ele porém hoje né no período da tarde eu estive aqui na câmara e solicitei junto ao presidente uma reunião pra que a gente pudesse ter um melhor esclarecimento sobre a santa casa quero até agradecer ao senhor presidente né a sessão começou um pouco mais tarde porque nós estávamos reunidos ali e começou a abrir um horizonte pra nós que até então a gente não sabia que que seria conforme o vereador Amaury falou o plano B tá então o senhor presidente se comprometeu de agendar uma reunião com o executivo pra gente poder saber o caminho que tá sendo seguido e se for o caminho que for melhor pra população em especial os menos favorecidos né é a gente pode ter certeza que a gente estará junto viu senhor presidente a gente estará junto desde que abram-se a caixa preta que eu falei na sessão passada e nos mostre o que vem após o fechamento da Santa Casa então reitero que se for melhor pra população vocês tem o meu apoio sem sombra de dúvida tá então é a gente vai ficar no aguardo que o senhor agende de fato né não ficar só em palavras aqui uma reunião com o executivo ou um representante do executivo que possa nos esclarecer as dúvidas que pairam sobre a situação da nossa população muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Tiago Maia senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores mais uma vez né falar mais um pouco da Santa Casa e desse assunto da saúde eu acho engraçado o vereador vir aqui fazer um puto de um discurso depois de uma reunião que nós tivemos ali e explicamos né abrimos o jogo contamos alguma coisa do que vai acontecer e faz um discurso bonito aqui com casa cheia que se tem que montar equipe ir lá na Santa Casa sanar ver as dívidas ver o que não tem eu acho muito porque ele teve oportunidade quando eles perderam a eleição em outubro logo depois eles tentaram eles montaram uma eles montaram uma irmandade criaram os irmãos lá pra salvar Santa Casa e por que que saiu por que que eles abandonaram em 31 de dezembro abandonaram a Santa Casa tá aqui o nome deles ó provedor José Marcos Aguiar vice-provedor Alan Mazon Serene tesoureiro Alex Sandro Cunha Biasoto secretário-geral Jorge Luiz Costa Shaad conselho fiscal João Dionísio de Andrade conselho fiscal Amauri Duta dos Santos conselho fiscal Valdir Alaor Alciate Júnior e tem mais um monte de irmão aqui ó tudo do grupo deles então por que que eles abandonaram a Santa Casa se eles estão hoje lutando pra salvar a Santa Casa quatro meses depois por que que não ficaram lá né por que que não juntou o cara que era conselho o vereador do conselho fiscal cadê os levantamentos do conselho fiscal o que que o senhor apurou lá o que que o senhor apontou pro promotor que tava de errado né era do conselho fiscal tá aqui ó botou com documento na mão aqui ó outra coisa tem um relatório aqui esse relatório fala do corpo clínico médico nenhum quis assumir o corpo clínico tava tudo empurrando um pro outro ninguém quis assumir o corpo clínico tá aqui o relatório deles ó falando ó aí a hora que o promotor entra e toma uma providência né que tem que acabar com isso que tem que acabar e o prefeito tá lá vai assumir e tá tomando atitudes né com coragem pra melhorar a saúde do nosso município vem com um papinho aqui que tem que não qualquer contra fechar né nós fizemos nós fizemos um requerimento igual eu falei a semana passada que poderia ser verbal mas nós fizemos aqui o requerimento por escrito entrou na sessão de hoje vai ser votado a semana que vem e vai vir as respostas como eu já tive e já falei em reunião posso até antecipar alguma coisa aqui do que vai quais são as medidas que a prefeitura vai estar tomando com relação a saúde do nosso município com o fechamento da Santa Casa né prefeito municipal com seus assessores com seu diretor jurídico com o diretor da saúde estão trabalhando ao máximo nesses últimos 20 dias pra que? pra população não ficar sem atendimento fechar o convênio com a prefeitura com a Santa Casa de São João da Boa Vista onde vai ter 30 leitos à disposição da população de Aguaí 30 leitos é uma ala inteirinha nova à disposição da população de Aguaí com quarto todos com televisão com banheiro vai ficar à disposição de Aguaí 30 com possibilidade de mais 10 se encheu 30 tem mais uma tem mais pra mais 10 então são 40 leitos à disposição só pra Aguaí todos os quartos novos pintados tudo reformadinho bonitinho pra Aguaí outra coisa Santa Casa de São João da Boa Vista 169 médicos à disposição de Aguaí do SUS de Aguaí outra coisa São João da Boa Vista tem UTI tem CTI faz cirurgia faz parto vai vai ser bem melhor do que está sendo atendido aí hoje garanto que amigo meu não vai mais morrer igual morreu no começo do ano aí na Santa Casa outra coisa na parte de transporte na questão de ambulância duas ambulâncias de plantão ali pra urgência e emergência ah mas falar que 5 minutos morra uma vida acaba uma vida meu amigo morreu com uma hora e meia dentro da Santa Casa e ninguém atendeu ele ele entrou lá rindo pra fazer um que estava com dor no peito uma hora e meia depois morreu de infarto então esse negócio de 5 minutos uma hora e meia é né não sei o que que vai acontecer é em São Paulo por exemplo nós temos vários hospitais em São Paulo deu um acidente em São Paulo na Avenida Paulista se tiver uma uma hora de 6 7 horas da tarde pra ele chegar no hospital demora muito mais que sair daqui de Aguaí em São João então isso aí é muito relativo é pra questão da população que tem que acompanhar o seu o seu ente querido que está internado lá na Santa Casa de São João a prefeitura vai disponibilizar um circular nos horários de visita não vai pagar nada não vai ter nada pra questão de atender e dar o conforto ao máximo é difícil é difícil ir pra outra cidade mas é questão de emergencial a prefeitura está tentando fazer de tudo pra amenizar o sofrimento da população então vai pôr o circular lá de graça pra poder atender outra coisa é na parte do ponto socorro a prefeitura vai equipar o ponto socorro está fazendo uma ala nova lá quem passar lá hoje atrás onde que era o estacionamento está construindo uma sala enorme lá que vai ser a enfermaria essas pessoas vão ser atendidas lá quem precisar passar de uma noite pra outra não vai precisar ir pra São João vai ficar lá mesmo tem que tomar um soro tem que fazer alguma coisa que é rápida que é de uma noite pra outra fica lá no ponto socorro mesmo é pra aqui hoje nós temos lá pra 10 vai pra 30 15 homens e 15 mulheres são alas masculina e feminina questão também questão de urgência emergência devido ao que está acontecendo com a Santa Casa então gente é questões que a prefeitura soluções que a prefeitura está tentando tomar pra amenizar o fechamento da Santa Casa a prefeitura não vai brigar com liminar pra reabrir Santa Casa a prefeitura pretende dar esse suporte nesses meses depois que tiver tudo certo tiver liquidado Santa Casa a prefeitura assume o prédio da Santa Casa vem com reforma vem reabrindo no hospital aí está em estudos quais vão ser os modelos se vai vir um hospital de fora se a prefeitura vai abrir um hospital municipal aí é questão de ver de adaptar qual vai ser o melhor modelo mas a prefeitura não está parada está tomando providência a população pode ficar tranquila que no final vai dar tudo certo e não vai ter grandes problemas pra população tá? Obrigado Mais algum vereador desejo fazer uso da palavra? Com relação a Santa Casa tenho acompanhado também de perto a administração e garanto que a gente vai passar uma uma fase que talvez até o fechamento da Santa Casa para que possa reabrir e atender a população com dignidade lógico que nenhum de nós aqui vereadores nenhum munícipe gostaria de ver a Santa Casa se fechando mas eu já disse por várias vezes aqui que chega num determinado momento da vida que você tem que dar um ponto final e um basta e reabrir com coisa nova agora vamos ter um pouco assim de paciência é lógico que a gente tem que estar correndo atrás da saúde das pessoas pra fechar pra poder ter aonde atender como disse aí o Thiago né quais são os planejamentos né e para que a população não fique em vão aí com uma saúde escassa do jeito que está sabemos que não é só aqui em diversos lugares mas quem sabe nos seremos os pioneiros a reformular a saúde da da nossa cidade e mostrar pra região que pode ser feito algo sim tá ok eu vou suspender a sessão por alguns minutos e voltaremos pra ordem do dia dentro de alguns minutos muito obrigado a sessão por a sessão por a sessão por a sessão por muito do jeito so que só a sessão e a sessão e muitas mãos a sessão e Antes de passar a ordem do dia, gostaria de comunicar aos vereadores que nesse intervalo eu conversei com o secretário de gabinete e a reunião para os vereadores foi marcada dia 3 de maio, sexta-feira, próximo às 10 horas da manhã aqui na Câmara. Ele irá vir até aqui para poder conversar com nós vereadores, ok? Passaremos a ordem do dia. Ordem do dia, moção de pesar número 35 de 2013, vereador Valdir Pose e demais vereadores, pelo falecimento do senhor José Marcos Aguiar Jr. A moção de pesar número 35 de 2013, de autoria do vereador Valdir Pose, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 36 de 2013, vereador Loro Turmeiro e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Leonardo Antônio Mariano Lourenço. A moção de pesar número 36 de 2013, de autoria do vereador Loro Turmeiro, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20 de 2013, do Executivo, dispõe sobre o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, autoriza a utilização de protestos extrajudiciais de créditos da Fazenda Municipal e da outras providências. O projeto de lei número 20 de 2013 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Luiz Antônio Milanês. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, internautas. Senhor presidente, eu fiz quatro indicações, falando do fechamento com alambrado das quadras poliesportivas do Parque Interlagos. Pintura do piso, fechamento com alambrado, instalação de traves para o futebol de salão, na quadra localizada no bairro Teutônio Vilela. E também, mais duas pinturas do piso, fechamento com alambrado, instalação de traves para o futebol de salão, na quadra localizada no bairro Benedito Mamede Júnior. E também, finalmente, a pintura do piso, fechamento com alambrado, instalação de traves para o futebol de salão, na quadra localizada no bairro Parque Miguelito. Esse dinheiro já chegou na prefeitura, né, por intermédio, falei a sessão passada, do deputado Beto Trípoli. Então, eu até pensei que o Marquinho disse que ia mandar o projeto de lei hoje aqui para a gente, né, vão dar uma cutucada nele, que é muito serviço, mas ele não pôde. Mas, eu queria dizer, voltar um pouquinho, no assunto da Santa Casa. O problema maior da Santa Casa, o maior problema da Santa Casa, e o maior problema de Aguaí, é falta de médicos. Falta de médicos. Eu, o vereador Bil, o Serginho, o Tiago, o Zelazo, me lembro se outros vereadores, desses quatro anos que se passaram, nós conseguimos mais de um milhão de reais do governo do Estado de São Paulo, do Geraldo Alckmin, do Zé Serra, para a Santa Casa de Aguaí. Mas, acho engraçado, que vim até no DRS, Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista, e chegava lá, o doutor Benedito Vestim pedia para a Santa Casa documentação e nada. Pedia novamente documentação e nada. Pedia documentação e nada. Eu gostaria de falar aqui, para os senhores, senhoras, senhores internautas, mas nem ao varar de funcionamento da Santa Casa, não tinha. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer? Nós estamos num dilema. Nós três vereadores aqui, estamos num dilema. Então, por isso, foi marcada essa reunião. E eu já estive, inclusive, com o Marquinhos, que é o braço direito do senhor prefeito. Até então, eu era redondamente contra o fechamento da Santa Casa. Mas, a população de Aguaí precisa entender o seguinte. Do jeito que está, não pode continuar, não tem jeito de continuar. Falta médicos, médico na Santa Casa. Então, é um problema crucial para a nossa cidade. Nós temos o nosso grande médico aqui, que está nos assistindo. E os senhores, as senhoras, eu, que tive a felicidade, quando eu fui prefeito, de trazê-lo para Aguaí, que está aqui até hoje. E ele pode, vocês poderão conversar com ele, para ver o problema crucial da Santa Casa. Que é a falta de médico. Só que tem uma coisa, não tem ninguém para vir. Por quê? Paga-se pouco aos médicos. Então, é um dilema muito grande para nós, vereadores aqui. Para o senhor prefeito também. Aqui eu não estou defendendo ninguém. Eu estou falando a sinceridade. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma reunião. É isso que nós temos que fazer, senhor presidente. Uma reunião. Ver o que pode ser feito de mais justo. E que o povo de Aguaí fique satisfeito e feliz. Porque a saúde é um problema crucial do Brasil inteiro. Mas em Aguaí a coisa está pegando. Está pior ainda. Então, senhor presidente, essa reunião vai mostrar, né? Eu tenho certeza que eu... Parece que eu acho que é o doutor Marcos que virá para cá, né? Ele tem muita novidade e eu convidaria a população de Aguaí também para assistir essa conversa aqui. Porque quantas e quantas pessoas vêm perguntar para mim, vêm perguntar para os senhores vereadores aqui. Falar bem verdade para os senhores. Olha, domingo, 32 pessoas vieram falar comigo. 32 pessoas. O milanês, você é contra ou a favor do fechamento da Santa Casa? Eu não sou contra nem a favor. Eu quero que a Santa... Que Aguaí esteja em médio. Porque o doutor está ali, ele pode... Sabe o que aconteceu logo quando eu tomei posse aqui em Aguaí? Eu fui buscar, fui lá, perguntar para esse médico aí, que aí está, você entendeu? E fui buscar lá em Pouso Alegre, médicos que eles não queriam dar plantão aqui em Aguaí. Eles queriam receber 100% mais e tal. Então veio ele e ele nos ajudou a trazer mais médicos de Pouso Alegre. Nós fomos conversar com o reitor, fomos juntos lá. E graças a Deus ele está aqui para nos brindar aqui. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Amaury. Senhor presidente, novamente, boa noite a todos. Eu quero iniciar aqui, parabenizando o filho do nosso colega e de colega aqui, o filho do vereador Valdir Pose, que foi aprovado aí no último concurso da Polícia Militar. Parabéns aí ao Flávio Augusto Garcia Pose, viu Pose? E parabenizar também toda a sua família. É, a família do Pose tem a felicidade aí de ter o Pose como segundo tenente da reserva aposentado. O seu filho Valdir Pose, como segundo sargento nativa. O seu outro filho, Luiz Fernando Garcia Pose, como terceiro sargento nativa. E agora, o seu outro filho, o jovem Flávio, que vai ser soldado da segunda classe. E que num futuro bem próximo aí, eu tenho certeza que ele vai ser primeiro sargento, segundo sargento, e assim por dante, diante da história, do empenho, do envolvimento que a família tem com a lei. Gostaria aqui, também, mais uma vez, as coisas aqui é levada para o lado pessoal. O vereador veio aqui e fez questão de falar, ó, o vereador veio aqui, fez discurso bonito porque a casa está cheia. Felizmente a casa está cheia, fico feliz que as pessoas estão vindo à Câmara para saber das realidades que vêm acontecendo no presente momento no município. Eu sou falante, eu falo com a casa vazia, eu falo com a casa cheia. Se o senhor achou o meu discurso bonito, eu agradeço. Agora, é utopia. É utopia o vereador vim aqui falar que eu estou fazendo discurso bonito, uma vez que eu estou defendendo um assunto de suma importância que é essa hoje. Eu não vou entrar no lado pessoal, mas eu não posso deixar de falar sobre esse assunto, que infelizmente aqui as pessoas levam para o lado pessoal. Fazem picuinha. Eu quero só deixar registrado. O vereador comentou que eu fiz parte do Conselho Fiscal da Santa Casa. Fiz aproximadamente por 90 dias no final do ano. Fui irmão da Santa Casa, acredito que no ano de 2012, por um ano, um ano e alguma coisa, talvez uma parte do exercício de 2011. Não faltei de nenhuma reunião. Eu era um irmão. E vem aqui o vereador utópico falar o que eu fiz durante o tempo que eu estava lá. Leia as atas, pega as atas, vê o assunto que foi discutido e vê qual foi a opinião do vereador. Em vez de vir aqui fazer críticas vazias no intuito de denegrir uma imagem que estava lá, me ausentando da minha casa, para participar de reuniões e fazer alguma coisa a favor da Santa Casa. Que precisei sair, porque a minha esposa estava com oito meses na virada do ano, teve uma gravidez complicada e com três faltas consecutivas pelo regimento interno da Santa Casa, a gente está desligado. E eu, por uma questão de coerência, eu tive que dar oportunidade para alguém fazer o que eu não estava podendo fazer, uma vez que eu não estava podendo ir. Então, eu não admito que venha aqui fazer acusações vazias no intuito de me acusar de coisas que não conferem com a realidade. É por isso que nós temos o direito de vir aqui e nos defendermos. Com relação ainda à Santa Casa, eu quero, para finalizar, primeiramente agradecer a presença do profissional doutor Ezequiel Silveira, do brilhante profissional em nosso município, que também não depende da Santa Casa e está aqui, hoje, na Câmara Municipal, imbuído e comprometido com a saúde da população aguiana. E eu tenho convicção de que o médico que aí está conceituado por todos que estão aqui presentes, bem como por toda a população, se fizermos uma audiência pública aqui nessa Casa de Leis, para trazer esse assunto da saúde à tona, para saber qual é a opinião da população, independente da visão do judiciário, que cabe a nós respeitarmos e, ao mesmo tempo, questionarmos. E movermos força para mostrar que a população está descontente. Nós temos uma força imensa. O que nós precisamos é nos unirmos. Agradecer ao doutor Ezequiel aqui pela presença e também concordar com o vereador Luiz Antônio Milanês, viu, Mila, que realmente o problema da Santa Casa tem, sim, problemas de profissionais, porque são mal remunerados. Se você pega a micro região, você não precisa ir muito longe. Eles têm opções de salário muito melhor. E aí a Santa Casa fica refém no que diz respeito a isso. Agora, nós não podemos falar que não tem saída para a Santa Casa. Tem saída para a Santa Casa? Tem saída. O problema é médico adequar a Santa Casa às exigências da Anvisa e resolver esse problema dessa liminar com o judiciário. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião de todos. Cada um tem a sua. É por isso que nós estamos numa democracia. Eu quero também deixar registrado, para finalizar, essa divergência de opiniões que a gente já tem aqui nessa Casa de Leis, esses debates calorosos que vão existir, pelo menos enquanto eu estiver aqui como vereador, eu vou defender as minhas ideias como eu sempre defendi. E nada vai me sensibilizar com essas picuinhas, essa intenção de denegreir imagem. Eu não me preocupo com nada. Fique à vontade de vir aqui e fazer essas bizarrices. Fique à vontade. Eu não vou me preocupar com isso. Eu fui eleito pela população e estou aqui para trazer a vontade e o anseio da população. Não é vereador vir aqui e fazer gracinha que vai me sensibilizar. Disso vocês podem ter certeza. Se porventura, esse assunto polêmico que é a saúde do município de Aguaí, se não der certo, porque olha só, nós estamos lutando, eu estou lutando, ou estou aqui, explanando as minhas opiniões com relação ao não fechamento da Santa Casa. Dizem, afirmam, que vai ser muito melhor da forma que vai ser daqui a alguns meses. a população vai pagar um preço talvez alto de sofrimento, pacientes com moléstias divergentes, todos empaçocados lá no pronto-socorro? Porque a demanda, quem vive aquela realidade diária lá no pronto-socorro, vai saber no momento em que as coisas começarem a acontecer. É muito bonitinho vir aqui e falar que vai ser maravilhoso. Eu oro para que seja maravilhoso. Eu vou ficar muito feliz em estar enganado, em falar, Mauri, você estava enganado. Eu vou vir aqui, vou elogiar a administração, parabenizar a administração, se for para o melhor da população. Mas eu ainda acho, diante de todas as circunstâncias, da realidade que o município vivencia no momento, na minha opinião, como na opinião de alguns, alguns vão achar que vai ser melhor, alguns vão achar que não, e eu tenho o direito aqui de vir expressar a fatia da população que acredita que não vai ser melhor. De quem vai ser a culpa se não der certo? A culpa vai ser do Ministério Público? Porque o Ministério Público diz que tem que fechar. A culpa vai ser do Prefeito? A culpa vai ser da Câmara Municipal, dos vereadores que defenderam uma ideia, ou dos vereadores que defenderam outra ideia? A culpa vai ser da população que não se movimentou e não fez nada em prol disso? É por isso que nós estamos aqui divergindo ideias, trocando ideias, para criarmos um denominador comum. Agora, o que nós não podemos é pegar um assunto sério como esse e vir aqui, levar para o lado pessoal e ficar fazendo banalidade com os vereadores? Essa é a minha opinião. Boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? com a palavra o vereador Thiago Maia. Está vendo, Pozo, por que que fazer reunião e contar as coisas que vai acontecer, o que que acontece? Vem aqui e fala um monte de coisa que não sabe, né? e deturpa tudo o que foi falado na reunião. Vai fazer movimento, juntar todo mundo lá no ponto de socorro, vai... Foi nada disso que nós falamos, né? São saídas que o prefeito está fazendo, está tentando, né? Para tentar minimizar ao máximo a saúde do nosso município. E se não der certo, a culpa é do prefeito. Se não der certo. porque ele está arriscando, ele não vai, ele não vai tentar caçar, eliminar, ele está assumindo a responsabilidade para o executivo. Se não der certo, a culpa é dele. Ele está assumindo isso. Ao contrário de prefeitos anteriores que nunca assumiu culpa nenhuma, né? Agora, fazer audiência pública para decidir a saúde do nosso município, a audiência pública foi lá atrás, lá em outubro, quando a população resolveu mudar a administração do nosso município. Lá foi o cheque mate. Quando a saúde do nosso município vinha precária do jeito que estava, aí a população resolveu mudar, resolveu votar no Sebastião Bias. Aí, lá foi a audiência pública, né? E deu um voto de confiança. Falar também que saiu porque a esposa estava grávida, compreendo, mas engraçado que saiu todo mundo. Será que todos eles estavam com a esposa grávida? Saiu todo mundo. Eu vou ler o nome aqui de todo mundo que estava lá. Tá? Eu sei aqui que tem um vereador Oditinho Rocha e o Anderson que estão nessa lista aqui e eles já me falaram lá nos corredores por que que eles estão. Se eles quiserem vir aqui, o tempo deles é os meus, eles usam o microfone e falam como é que eles entraram nessa lista. mas eles estão aqui nessa lista também. Olha lá, provedor, José Marcos Aguiar, vice-provedor, Alan Mazon Serene, tesoureiro, Alex Sandro Cunha Biasoto, secretário-real, Jorge Luiz Costa Chaad, conselho fiscal, João Dionísio de Andrade, conselho fiscal, Mauri Duta dos Santos, conselho fiscal, Valdir Alaor, Alciate Junho, membros da Irmandade que viraram irmãos agora de 90 dias e foram até o dia 31 de dezembro depois abandonaram a Santa Casa. Saíram todos eles. Alan Mazon Serene, Alex Sandro Cunha Biasoto, Alonso Donizete da Costa, Matias, Amauri Duta dos Santos, Benedito Donizete Valim, Benedito Faria Ferreira, Cráudio Galberi Defende, Cléber Augusto Martins, Dário José Miúce, Daniela Bel Ciel Barbosa, Emerson Marques Valim, Heraldo Bellini Domiciano, Frávio Ramos, Gutenberg, Ada de Oliveira, Janieri de Oliveira Mello, Joana Dalva e Silva, João Bois de Duzzi, João Dionísio de Andrade, Jorge Luiz Costa Chaad, José Francisco Maitucci, José Marques Aguiar, Luiz Frávio Perino Vasconcel, Magno Antônio Buzzi, Marco Antônio Araújo Correia, Nelson Rangel Luciano, Reginaldo da Silva Gerônimo, Rodrigo Aparecido de Oliveira Amaro, Valdir Alaújo Seate Júnior, Valdir Honorato Braga, e Valdir Robert Garcia Poser. Essas são as pessoas que saíram da Santa Casa, que eram irmãos, que ficaram em período irmãos e saíram da Santa Casa. Eu não justifiquei isso, por que que o vereador saiu? Eu estava questionando por que que todos eles saíram. E já que ele, o vereador Amaury, estava defendendo tanto a Santa Casa, por que que ele saiu na Santa Casa em 31 de dezembro? Era isso que eu questionei. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Valdir Poser. A todos, boa noite novamente. Como disse o vereador Amaury, agradecer a presença do doutor Ezequiel, sua esposa aí, o presidente do Lions Clube de Aguaí, nosso amigo Luiz, e outras autoridades, além do público presente. Eu quero dizer o seguinte, olha, o doutor Marcos Aguiar não está aqui presente para dizer a realidade dos fatos. Então, eu me vejo na obrigação de falar aqui o que ele me reportou na porta da minha casa. Eu fui procurado pelo Alex, que está aí, Alex Cunha Biazotto, no sentido de integrar a irmandade, porque estava faltando e precisou montar uma irmandade provisória. Certo, Alex? Fomos convidados. Eu fiz parte, sim, por 60, 90 dias. Como eu acho que alguns demais também fizeram parte dessa forma. E foi de forma provisória. Um belo dia. Estou lá na minha casa. O doutor Marcos surge lá. Até quero que, se ele estiver nos ouvindo, que venha, solicita ao presidente da Câmara, todo dia 1º, a 1ª, a 2ª, a 2ª do mês e a 3ª, nós temos o uso da Tribuna Livre. Ele poderá explicar o motivo que levou à destituição da irmandade em 31 de dezembro. Ele estava na porta da minha casa, o doutor Marcos parou, pálido, dizendo que estava saindo da irmandade, porque o senhor Sebastião Biasso disse que se a irmandade continuasse, ele não repassaria mais a subvenção da Santa Casa. Estou errado, Alex? O que acontece? Ele, pálido, pediu que ele estava renunciando pela forma que ele foi colocado para ele pelo senhor Sebastião Biasso. Então, ele estava saindo fora. Foi quando eu também saí, o Alex também saiu. E eu acho que, tirando o caso do vereador Amaury, que disse que a esposa dele estava grávida, a minha não estava, viu, vereador? A minha não estava mesmo, porque a gente já está, já somos avós já. Então, o doutor Marcos, eu vou falar com ele, para que ele traga o problema aqui e fale as palavras que eu estou dizendo. Ele tem direito a usar a tribuna, e a sua presidente autorizar, mas que fique registrado, que ele pode vir aqui, ele acabou de perder um filho, não sei se ele tem condições, mas ele me procurou na porta da minha casa, tremulo, dizendo que se não fosse destituída aquela Irmandade, não passaria mais subvenção para a Santa Casa, e a dívida seria repartida entre os irmãos, em torno de 700 mil, talvez, para cada um dos irmãos. Então, foi isso o que ele me passou. Eu estou constando aí, eu entrei na Irmandade, o Alex, que me convidou, para fazer parte, para ajudar, tá? Foi, entrei de forma provisória, como alguns outros entraram de forma provisória para ajudar. Então, essa é a realidade que me foi passada na porta da minha casa, eu fiz o requerimento no meu computador, o Alex levou para mim na Santa Casa, protocolou a minha saída da Irmandade, porque, não sei, eu entendo que ele foi coagido, por isso que ele estava tremulo, e estava daquela situação que ele estava, tá? Então, por isso, repito, pelas palavras do Dr. Marques, foi o que ele me passou sobre a realidade da destituição da Irmandade em 31 de dezembro. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Louro. Hein? Senhor presidente, nobres pares, amigos da internet, amigos, senhoras e senhores que estão aqui presentes, boa noite. Quero agradecer a presença de todos, o Dr. Ezequiel, que está aqui presente também, sua esposa, obrigado pela presença, certo? E, senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo pedido que eu fiz na última sessão, que foi de convocar essa reunião com o Dr. Marques, certo? Estou muito satisfeito de ser reconhecido do meu trabalho, tá? Na verdade, preciso dar um puxãozinho de orelha para o nosso companheiro acordar e convocar essa reunião. Certo? Então, eu acho que nada mais, nada menos, com pequenas conversas, poucas palavras, a gente consegue acertar uma situação, certo? Está aí chegando já numa conclusão que a população precisa sentir que essa situação está sendo resolvida. Certo? Então, eu acho que a população já vai dormir um pouco mais em paz, com a cabeça no travesseiro, e vai sentir que a situação da Santa Casa está sendo resolvida, está certo? A situação da saúde de Aguaí está sendo resolvida, pelo menos o prefeito, o nosso executivo, está tentando resolver, está certo? Então, já é um grande passo para que as pessoas fiquem mais tranquilos, certo? E, por outro lado, eu gostaria de pedir para o nosso companheiro mais uma vez, tá? em vez de ficar aí batendo boca, um agredindo o outro em palavras, verbalmente, que regasse as mangas, meus amigos, vamos para a rua trabalhar. Tá? Ontem era 8 horas da noite, eu estava lá no Jardim Aeroporto, encontrei uma situação lá que não sei se os vereadores, os companheiros já têm passado a abordar a noite e viram a iluminação do Jardim Aeroporto em péssimas condições, me cobraram bastante, fiz reuniões com pessoas de lá e ficaram muito satisfeitos com a minha presença, tá certo? E pedi também para o nosso executivo, cada um de vocês, para que resolva também o mais rápido possível a situação desses buracos da nossa cidade. Eu já estive falando com o Sr. Sebastião Biasmo na última sexta-feira e ele prometeu no próximo mês agora já começar com o trabalho de tapa-buracos, certo? Só que quanto mais a gente reforçar o pedido, mais perto vai chegar da situação, vai chegar e realizar esse assunto. bom é que é ver a nossa cidade arrumada, os buracos tampados, as ruas acapeadas, certo? Então nós estamos precisando urgentemente de solucionar esse problema, tá certo? Então peço aí encarecidamente para os nossos companheiros que regaçam as mangas, vamos para as ruas e vamos tentar solucionar esse problema o mais rápido possível, tá certo? e mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, tá? E tenha uma boa noite, muito obrigado pela atenção. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? com a palavra o vereador Isaías. senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, aos amigos da internet, a quem eu até quero agradecer que eles sempre me procuram, sempre conversam comigo, até elogiando o trabalho da gente, o pessoal da internet, obrigado. E eu queria até falar aqui, presidente, a respeito de uma indicação minha, que é 277, é para uma construção de uma área de lazer ali na Vila Regina, ao lado ali da da JBS, é um terreno que está ali há muitos anos que eu conheço e não serve para nada, fica ali abandonado ali e eu acho que poderia ser aproveitado para construir uma área de lazer que até mesmo ali a população da Vila Braga não tem uma área de lazer, a Vila Regina não tem, Montevidéu não tem, quanto jovem poderia estar ali, naquele local ali, se divertindo, saindo das ruas, das drogas e eu fiz essa indicação, eu gostaria que o senhor presidente, o senhor encaminhasse e pedisse que oiasse com atenção e a respeito da Santa Casa que está todo mundo já cansado de escutar isso aí, é muito fácil ficar falando um monte, eu vou falar pouca coisa porque como diz o vereador milanês, eu acho que ele está coberto de razão, para funcionar a meia boca é preferido que não funciona mesmo, fecha, que pelo menos agora fechando vai tomar uma posição para que funcione direito, não vou dizer só nessa administração, na administração passada, quantos pais me ligaram para mim que a sua filha ou que alguém da sua família ia ter neném, se não tinha jeito de ver se poderia ter aqui na cidade, porque era muito difícil para ir para outra cidade, eu até tentei várias vezes ligar para o secretário de saúde, não tem jeito porque não tem anestesista, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem médico, então gente, quantas pessoas em vez das outras administrações vêm vindo mandando essas pessoas para outra cidade, por que que não atendeu aqui, agora só por causa do fechamento, fica essa polêmica aí, não vai resolver nada, o que vai resolver é o que está sendo feito, é o que o promotor fez, porque está funcionando meia boca, gente, não adianta, tem que funcionar direito, o povo está cansado de tanto ser escutando essa porcariada, ficar falando, só falando, falando, mas ninguém está resolvendo nada, o que vai resolver o que está para resolver vai ser resolvido, e está tomando toda a previdência, porque eu sou da opinião, para funcionar meia boca, previdão, não funciona, quem é que estava contente do jeito que estava funcionando? Funcionando, mas não estava funcionando, quantas pessoas estão saindo para outra cidade, com aquele funcionando, adianta funcionar desse jeito? Não adianta, então fecha para poder tomar uma posição, para ter uma resposta, entendeu? Quem sabe, passando uma berracha, vai começar de novo, vai começar funcionando direito, porque um monte de gente lá dentro fazendo politicagem, um monte de gente lá, mas uma administração que não funcionava direito, como diz o vereador milanês, quando conseguia uma verba, não tinha documentação, não tinha um alvará, será que o povo está contente desse jeito? Funcionando meia boca? Ah, pelo amor de Deus, né? Obrigado, gente, desculpa. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Emerson Valim. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite, seus vereadores, boa noite, seu presidente. Venho aqui falar sobre o meu nome no desligamento da Santa Casa. Eu fui convidado para participar de uma reunião que nunca fui, tá? Nunca fui participar de reunião nenhuma na Santa Casa, tá? E a Santa Casa já estava nesse pé. Então, a minha atenção como vereador, sempre que é lógico ajudar a população, tá? Então, eu desconheço o meu nome lá nesse livro de ata, porque eu nunca participei de reunião nenhuma, nunca assinei livro nenhum de atas, então, só fiquei sabendo como me procuraram, tá? Para assinar uma procuração do desligamento da Santa Casa, como que eu não participei de reunião nenhuma. E o Alex foi na minha casa, o Alex Cunha está presente aqui, me convidar para participar. eu me interessei no assunto, que é um assunto que a gente está discutindo hoje aqui, é um assunto muito sério, então, eu quero deixar bem claro, registrado em atas, que eu nunca participei de reunião nenhuma e também não assinei livro nenhum, tá? Muito obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, como não há mais vereador a falar, gostaria de deixar minhas palavras aqui, que, como presidente dessa casa, em primeiro lugar, o vereador fez um comentário com relação à tribuna livre. A tribuna está livre, não só para o médico, mas como para toda a população que tiver interesse de vir aqui e se debater alguma coisa. É só a secretaria da Câmara e fazia a sua inscrição. O doutor Marcos, o doutor Marcos é advogado, no caso de vir, qualquer um tem esse direito de vir aqui e falar na tribuna. Com relação ao que foi disse, durante uma reunião antes, foi uma reunião que a gente, sim, estava discutindo com relação à saúde da nossa cidade. Uma reunião interna. Agora, nós vereadores temos que trazer soluções para vocês, para a população. Não trazer problemas e jogar em cima da população. Agora, sai dali de dentro. Como a palavra chega aqui e as coisas são invertidas, então fica difícil de entender a cabeça do homem. Porque é bonito vir aqui, ficar falando, se expressando com ataques. Só que por último governo que se passou, o que que ele se fez pela nossa saúde? Qual foi a atitude dele? Principalmente um prefeito que era médico. Era não, que é médico. Então, também não teve atitude. E hoje, nós estamos com um governo de apenas quatro meses que assumiu uma prefeitura quebrada, uma saúde quebrada. Até o vereador disse uma palavra interessante que a gente às vezes fala que ele deixou na UTI e que nós estamos às vezes colocando num cemitério. Eu acho que já está no cemitério. O prefeito deixou passado a saúde no cemitério. agora, nós temos que correr atrás. E para isso eu falo com todas as palavras. O prefeito que está lá hoje, Sebastião Biaso, é uma pessoa que tem compromisso, que tem caráter e tem posicionamento nas coisas que faz. Então, eu garanto para vocês que ele sim está tomando atitude e tenho certeza que ninguém vai ficar na mão, não. Vem dizendo aqui, vem se debatendo com os demais vereadores, então, vai sim acontecer algo que ele vai deixar a situação da Santa Casa no Estado que possa atender a nossa população. Enfim, o vereador às vezes falou do puxão de orelha aqui, não é, Loro? Mas é assim que funciona a nossa casa, é a Câmara quando vem aqui para a tribuna, há debates calorosos, não tem como evitá-los, mas é para o bem, para chegar num denominador que traga satisfação para a nossa população. e essa reunião que está marcada para o dia 3 de maio é uma reunião interna para os vereadores e do que acontecer nessa reunião na segunda-feira, na próxima segunda-feira, todos os vereadores terão o direito de vir aqui e se explanar o que foi discutido nessa reunião e quais as soluções que serão tomadas. no mais eu agradeço a presença de todos aqui e nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente. 3 de maio às 10 horas da manhã aqui na Câmara. 2 de maio